Então, no nosso último vídeo, a gente viu que ao logar um usuário, eu estou sumindo, estou escondendo aquele conjunto. Isso faz sentido, de fato. Agora, percebam só que o sistema não aprende sozinho. Você tem que ensinar para ele todas as lógicas. Se eu clicar aqui em sair, ele não entende que aquilo tem que voltar. Aquilo já estava no começo, mas ele não sabe que tem que voltar. Então, assim como você falou, quando estiver logado, eu não quero que apareça. Quando não estiver logado, ninguém estiver no sistema, eu quero que apareça. Então, vamos lá no nosso workflow, colocar isso. Eu tinha feito, quando alguém estiver logado, suma. Agora, eu vou colocar, quando o usuário não estiver logado, ou ninguém vai estar no sistema logado, eu quero que mostre Element Actions, Show, aquele grupo, que é chamado de Login Header. Beleza? Aí você não vai ter mais problema com isso. Agora, vamos otimizar aqui. Primeira coisa, eu vou passar essas coisas para o Header. Então, isso aqui vai ter que mudar de cor. Ali em cima, o padrão é o 333 de cor. Vou colocar o 6, ok. O sair está aqui, vou colocar ele aqui. Ficou vermelho, é porque ele já sabe que ele agora faz parte daquele grupo. Tranquilo? E agora, a foto também eu vou passar lá para cima. Ela está gigante, não é? Lembrando você que esse Header aí, ele está do tamanho que eu gosto, que é 50. Então, isso aqui tem que ser menor que 50. Posso colocar aqui um 42 por 42, um pouco quadradinho. Opa, cuidado com esse erro. Aqui não pode ficar zerado, é ele. Acrescenta o número na frente, tá? Está quadrado, gente. Isso não é tão comum, não é mais comum redondo. Deixa eu te explicar como fazer isso. Edita o estilo e aí você coloca um grande arredondamento de borda, tá? Então, coloca aqui 100, por exemplo. Quando você faz isso, ele fica totalmente redondinho. Certo? Agora, eu vou pôr ele lá em cima também. Ficou vermelhinho, já sabe que ele faz parte agora do Header. Beleza? Se ele faz parte do Header, você concorda comigo que agora eu já posso centralizar ele tranquilamente. Na vertical. E este aqui também. Opa. Certo? Assim como eu tinha grupado esses dois em um grupão, não é? E eu também vou fazer a mesma coisa para esses. Isso vai me ajudar em questão de alinhamento. Então, ó. A Range. Vou grupar eles. Esse grupão eu vou chamar de... Aqui em cima, ó. Grupo. Header. Logado. Então, quando o usuário estiver logado, eles têm que aparecer. Certinho? Então, vamos terminar esse vídeo aqui, que ele já está ficando longo. E aí, no próximo, a gente já dá aquelas ações. Para quando que ele aparece e quando que ele não aparece. Igual a gente fez para esse grupo de cá. E aí, no próximo, ó.